A César Luiz é que vem lá, nos olha ali, é corrida, papai. Aí lá de novo, tô dando risada que eles não foram ainda daqui a pouco. Eu quero ver como é que tá o espingo. Aí vem de novo, aí vem de novo botar na quarta aquilo do Tordilho. Passado o laço. Será que só na sétima, Aparício Figueiredo, viu? Aí vem de sede do César Luiz, cadê o Aparício Figueiredo? Aí lá, Aparício, pede o gol, Jair Mendes, já não. Jair Mendes, pedindo o laço botar na quarta, bem endereçado o laço. Vem botar na pavisca, vai serrando, vai tendendo, puxaram o tempo meio da quarta minha, agora que eu morri. Estou trazendo o bom César na boca do rete. Andando na corda, andando na corda pra ele aqui de trás. Aqui a de trás é a branca, e a de lá branca também. Andando na corda, é a branca de trás.